O Bairro Aparecida É muito impactante para mim voltar aqui, né? Esse bairro eu sou murei. Aqui a gente tinha uma rede espalhidória muito forte, sabe? Esse bairro que meus irmãos cresceram, sabe? Não sei por que a Nostra Energia tirou as famílias daqui. Ela quando tirou, a justificativa era que iriam olhar aqui. Isso aqui não é lagô. Eu lembro dos meus filhos. Eles cresceram aqui. Uns já morreram, os outros estão por aí. Muito triste. Voltar aqui, ó. Onde tudo começou. Aqui a gente era feliz e não sabia. Todos esses grandes projetos destruidores, eles começam muito antes de se instalar. Quando eles se instalam, já tem uma cratera formada. Depois ela só se materializa de outra maneira. Sobria. Assim, as pessoas não tem. E aí Os reais viram Journalist de luta. Então eu tenho um trabalho que nascem do próximo. E aí Tinha Minha Belo Monte deixou as pessoas empobrecidas, empobreceu as pessoas e isso nunca vai ser recomposto assim, porque são impactos que vão para a vida toda. Por exemplo, ser pobre, ser miserável é não ter memória, não saber de onde tu vem também, sabe teu pertencimento. Eu acho um absurdo a geração de crianças que estão em alguns reassentamentos, em alguns bairros de Altamira, não saber o nome do rio que passa na cidade. Isso aqui hoje é a vegetação, a qual toda está morrendo e essa vegetação traz morte para os peixes. Isso aqui é o pedaço da ilha, que era a Ilha do Pirulito. A gente nasceu e se criou nessa área aqui. Isso aqui tudo era ilha, que hoje em dia não existe mais. As mulheres têm uma importância muito grande na luta, na minha vida. se hoje eu sou essa pessoa foi porque Mônica Brito lutou, foi porque Antônia Melo lutou, foi porque Francineide lutou, foi porque Raimunda lutou e minha mãe que me inspirou. Mãe Terra, Mãe Terra, tu és a solução para a mulher de mão grossa que vive lá na roça, sempre lavando o chão. Mãe Terra, Mãe Terra, tu és a solução para a mulher de mão grossa que vive lá na roça, sempre lavando o chão. Cada vez que fazem uma maldade com a floresta, está fazendo com a gente, porque nós somos a floresta, nós somos a Amazônia, nós somos aqueles que produzem, nós somos aqueles que cuidam, daqueles que morrem para defender a Amazônia, porque a Amazônia é o futuro do país, do mundo. Não dá para lutar pela Amazônia sem envolver os mais jovens, as crianças, as juventudes. Então é fundamental hoje trabalhar a memória, trabalhar o sentimento de pertencimento. Tem muitos jovens que residem nas cidades da Amazônia, que não sabem que moram na Amazônia. Então isso é perigoso, a gente só defende aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente ama. Então eles precisam estar envolvidos. A gente não está aqui barrando esse desenvolvimento não que eles falam, que eles falam que são um bando de pessoas que são contra o desenvolvimento. A gente é a favor da vida, do envolvimento, é sobre isso que a gente está propondo. Devemos acompanhar os死 seres humanos quarterback para poder comparar com a história de vocês. Não estão aqui barrigos para trabalhar em considero um bando de pessoas, até saberem como é presente para a família. Não está com dificuldade com esses tócrudios, Dior do final Earth Dataj…. Amém. Amém.